Quem gostou grita Ui Vem pra cá, vem pra cá você Esse sonho não pode parar E chega mais, chega mais pra ver E vem pra lançar, neném Que eu sou sangue bom Eu disse, vem pra lançar, meu bem Que isso aqui tá bom Bom, 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 tá tão bom E hoje você faz parte desse show E agora vai Descobos soltos Balança, balança pro ladrão Não pode parar Vai lá, não pode remexer Bote pra quebrar E esse som te levar Descobos Balança, balança pro ladrão Vai lá, não pode remexer Bote pra quebrar E esse som te levar No movimento Uh, uh, uh Ele tem que entre knew Isso é se tu liga pra dentro Uh, uh, uh Quem é, quem é Quem é É o acondiando o amor Vem pra cá, vem pra cá você Esse sonho não pode parar Vem balançar, neném Que eu sou sangue bom Vem balançar, neném Isso aqui tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Hoje você faz parte desse show E agora vai E eu não, esse povo sou Balança, balança no lado do outro Não pode parar, pode remexer Bote pra quebrar, esse som te leva Deixe o corpo, balança no lado do outro Não pode parar, é remexer Bote pra quebrar, esse som te leva Deixe o corpo, balança no lado do outro Não pode parar, remexer É pra quebrar, esse som te leva Deixe o corpo, balança no lado do outro Não pode parar, é remexer É pra quebrar, como é que é É o harmonia do mundo Falei, eu te chamei no movimento Esqueci tudo e cabra dentro É o harmonia, é o harmonia É o harmonia do mundo O harmonia do mundo É o harmonia do mundo É o harmonia do mundo Morra, como é que é É a suas於cas Agonia no momento